Antes de começar o vídeo, eu quero divulgar dois canais O primeiro canal é o canal do Jefferson Capoeira É o canal do Amarelo Se você não conhece, o link do canal vai estar na descrição do vídeo Pra você estar conhecendo e acompanhando isso lá também E o segundo canal é o canal do Capoeirista Curioso Se você não conhece, o link do canal vai estar na descrição do vídeo Pra você estar conhecendo também Esses dois canais são dois canais que eu acompanho e recomendo a você Quero mandar um salve aí pra Laísa Melo Ela perguntou se eu tinha trocado de corda Se eu tinha pegado corda nova Não, Laísa, não peguei corda nova Esse ano de 2016 eu não troquei de corda Mas esse ano de 2017 eu irei trocar Eu vou passar de graduado pra estagiário Então, um salve aí, Laísa Melo Quero mandar um salve também para Lívia e todas as amigas Um salve aí, Lívia E ela falou que era aluna do Zóio de Gato O meu professor também é o Zóio de Gato Então, salve aí, Lívia Quero mandar um salve para Victor Braga E um salve pro Grupo Cordão de Ouro Salve aí, Victor Um salve pro Grupo Cordão de Ouro aí E quero mandar um salve também para Macaquim Chavoso E um salve pro Grupo Abadá Capoeira Então, salve aí pro Macaquim Chavoso E um salve pro Grupo Abadá Capoeira E quero mandar um salve também para Alexandre Matos E um salve para Corvelo E um salve para Corvelo, Minas Gerais Um salve, Corvelo, Minas Gerais Um salve, Alexandre Matos E quero mandar um salve para Dojang Kai Victorino Um salve pra Capoeira Herança Adquirida de Recife, Pernambuco Salve aí, galera de Pernambuco Recife, Pernambuco aí E quero mandar um salve para Hércules Costa Um salve pro Grupo Capoeira Camarada De Santa Maria de Vitória, Bahia Um salve aí Vou mandar um salve para Marlon Jonathan Um salve pro Grupo Agita Brasil de Porto Ferreira Um salve aí pro Grupo Agita Brasil Um salve aí, Marlon Jonathan Vou mandar um salve para o Diego Antônio E um salve pro Grupo Berimbauê Capoeira Caruaru Pernambuco Salve aí pro Grupo Berimbauê Capoeira Caruaru Pernambuco Salve aí, Diego E quero mandar um salve para o Kevin Salve aí, Kevin Um salve aí para o Itamar José E um salve para o Grupo de Capoeira Brazambuco Salve aí, galera Quero mandar um salve aí pro Costela do Acre Do Grupo Senzala Um salve aí, Costela E eu quero mandar um salve aí para Jefferson Ele é instrutor do Grupo Capoeira Renascer de Iracema, Ceará Um salve aí, Jefferson Eu quero mandar um salve aí para Andrei Do Grupo Negro Real Do Mestre Carafeia Um salve aí então, Andrei Quem é quem é que nunca viu Pulo mortal viu O nego vai lutando É fogo no pavio Ele sofreu, sentiu Lutou e resistiu Cresceu e evoluiu É história do Brasil Trazidos em tumeiros Os navios negreiros Guerreiros foram presos Negos todos presos Nego que agora é gueto É filho de Angola No porão do navio O príncipe nego chora Escravos aqui foram Mas nunca desistiram Sempre lutaram Apanharam O primeiro vídeo do ano Vai ser um tutorial de uma sequência Espero que vocês gostem dessa sequência E essa sequência galera É bem de boa Tanto iniciante quanto mais gravado Pode estar fazendo E na descrição do vídeo galera Vai estar o link Da página do canal Lá no Facebook Então curta uma página Lá eu posto vídeos De capoeira bem bacana Então entra na descrição do vídeo E curta uma página Lá também Tá Então O tutorial de hoje vai ser Tanto uma sequência Espero que vocês gostem E vamos lá pro tutorial No primeiro passo galera Vocês vão fazer a armada Voltando na queda de rim E parando na negativa Tá Ó Eu vou fazer a armada Volto na queda de rim E paro na negativa Tá Outro lado a mesma coisa Façam na ginga Tá galera Façam gingando Ó Outro lado Armada Volto na queda de rim E paro na negativa Então Esse é o primeiro passo galera Pegue o primeiro passo Pra passar Pro segundo passo Tá Agora galera No segundo passo A perna que vocês pararam Na negativa Vai trocar com a perna de trás E soltar a meia lua Tá Então ó A perna que vocês pararam Na negativa A perna da frente Vai trocar com a perna de trás Soltando A meia lua Tá Então Esse é o segundo passo galera Eu vou fazer o movimento todo Vou fazer a armada Volto na queda de rim Paro na negativa Essa perna negativa Eu troco a perna de trás E solto a meia lua Tá Então Esse é o segundo passo galera Outro lado É a mesma coisa Tá Faço a armada Volto na queda de rim Paro na negativa E agora A perna negativa Eu troco a perna de trás E solto a meia lua Então galera Essa é a sequência aí Espero que vocês tenham gostado Tá É uma sequência bem fácil mesmo Como vocês podem ver aí Bem simples Tá Bem fácil de pegar E se você gostou Deixa aquele like aí no vídeo Galera Se inscreva no canal aí embaixo Se você não é inscrito E compartilha o vídeo Pra ajudar A divulgar o canal É isso aí galera Valeu E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto